Julgada pelo Léo Dias pessoal, as imagens aí ó, Pâmela Holanda apanhando de Ives. Uma criança de nove meses, veja só as imagens aí ó, olha só, Ives agredindo Pâmela Holanda. Olha só, ele chutando ela, olha só as agressões, Ives agredindo foi esposo com chutes, tapas, olha que ela caiu no chão.